Fala você galera do Segredos do Mountain Bike, estou aqui de volta, o gráfico mudou um pouquinho porque eu coloquei alguns dados e talvez agora que eu tenha sacado que estava cortando a parte de cima dele aqui, da intensidade máxima. Eu coloquei aqui então, revisando rapidamente o nosso outro vídeo aqui a gente tem aqui as zonas de intensidade, subindo aqui intensidade e aqui tempo, tá certo? Então vamos lá, aqui é a primeira zona, que é a zona que a gente chama de zona de ilusão, tá certo? Aqui o sujeito acha que está fazendo exercício, é aquela galera que vai para o meu consultório lá, começa a caminhar, um estímulo muito baixo muitas vezes e começa a comer mais porque acha que está caminhando e aí até engorda fazendo caminhada e aí a caminhada ganha má fama. Outro dia a gente fala sobre isso. Aqui a gente quer falar sobre zonas de treinamento. Então a gente tem aqui a primeira linha que eu falei, é onde o seu corpo começa a movimentar, começa a acelerar o metabolismo e na ergoespirometria, que você pedala sobrando aquele tubo, você consegue etiquetar essa zona, tá certo? Existem alguns testes, algumas outras coisas, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A segunda linha é a linha onde você começa a produzir aqui um elemento que é o H+. No outro vídeo eu falei mais sobre ele, é ele que vem do ácido lático, tá certo? E é por isso que essa linha é chamada de limiar anaeróbico. Você começa a entrar na zona do turbo. Se você não viu esse vídeo a respeito do turbo, gasolina e nitro, vai lá atrás e procura esse vídeo no canal do YouTube, tem lá, tá certo? Então aqui você começa a produzir ácido lático, H+, e começa a alterar a sua respiração, tá certo? E aqui, acima, no topo do gráfico, a gente tem a intensidade máxima de esforço, tá certo? Aqui, 100% das pessoas que estiverem nessa intensidade vão desenvolver fadiga muscular. Aqui é onde todo mundo se iguala, igual cova de cemitério. E o que eu quero falar pra vocês nesse gráfico? Como é que funciona a questão do treinamento físico, né? Por que a gente treina intervalado? Esportes de endurance como ciclismo, o que predomina é a capacidade aeróbica. A capacidade aeróbica é determinante, tá? Então você usa o aeróbico tanto pra produzir a maior parte da energia que você gasta pedalando e também pra restabelecer o ATP, que é a nossa moeta de energia, com sistemas que são chamados de anaeróbicos. Ponto. Isso não interessa pro ciclista, mas é importante a gente falar, porque tem muita gente qualificada também aqui assistindo esse vídeo, e é legal trazer o máximo de informação. Eu tô usando aqui frequências aproximadas, tá certo? Aproximadas do que era a minha realidade. E conferindo aqui se tá gravando. Tá gravando sim, tá? Então a gente tem aqui como é que funcionava pra mim em 2013, por exemplo, quando eu fiz até uma ergo espirometria pra definir bem essas zonas, e com alguns testes de campo que foram desenvolvidos com meu amigo Felipe, tá? Da OCE. A gente vai falar mais com ele também. Então minha frequência, onde meu corpo começava a funcionar, era em torno de 130, tá? Isso variou um pouquinho ao longo do período, né? Dos dois anos, três anos que eu treinei certinho com planilha. E a minha segunda zona era 170. E minha zona de intensidade máxima era 185. Então eu tô usando esse exemplo aqui, tá? É um exemplo fictício, não corresponde à realidade, até porque isso muda dependendo do seu nível de condicionamento. E o que eu quero falar? O que predomina no esporte do mountain bike, do ciclismo, é a capacidade aeróbica, vamos dizer assim. Não bem a capacidade. É a sua valência aeróbica, né? É o quanto que o seu condicionamento aeróbico tá bom. Porém, o que faz o sujeito ganhar as provas é isso aqui, ó. O cara que chega na frente, o cara que ataca o pelotão e escapa, o cara que escala no mountain bike, ataca e sobe igual um maluco, o cara, ele, o que define é o esforço máximo, é o esforço anaeróbico, é o turbo e é o nitro. São essas capacidades, na verdade, e boa parte delas é genético, tá? Me pergunta como que eu sei. É porque eu nasci sem elas. Pois é, mentira. Brincadeiras à parte. Isso tem muita questão genética, tá? A quantidade de músculo, de fibra rápida que você tem no músculo. Num outro vídeo a gente entra nesse detalhe. Lembrando que esse conteúdo, ele vai ser desdobrado. Pra gente falar um pouquinho mais de cada coisa. O que a gente faz, então? Como que você melhora a sua intensidade máxima de exercício? Somente fazendo treinos intervalados. Por quê? A intensidade máxima não leva a fadiga, em 100% nos casos. Pra você conseguir fazer um grande campeão no esporte de Enduro, assim como o mountain bike, você precisa desenvolver a parte aeróbica, geralmente é feita na base, e no período específico você vai trabalhar o que? A intensidade máxima. É onde você vem aqui e faz um estímulo, faz um intervalo, tá? Faz um intervalo máximo. Pode ser, por exemplo, né? De X minutos. Deve estar cortando a câmera aí. Os minutos não interessa, tá? E você pode, por exemplo, recuperar, né? Fazer sua recuperação, por exemplo, dentro dessa zona. Pode fazer dentro dessa zona aeróbica. E dependendo do estímulo, até vir aqui, ó. Fazer uma recuperação em alguns esportes, em algumas modalidades. Isso usava mais, tempos atrás. A gente lê na literatura, mas praticamente nem vê pessoas fazendo. Que é a questão de fazer uma recuperação passiva. É como se você desse um tiro de máxima intensidade, parasse a bicicleta e ficasse esperando, tá? O que que eles falam que isso tem um efeito melhor? É que aumenta o tempo que o ácido, né? Tá ali fritando, vamos dizer assim, o seu músculo. Então, é como se você conseguisse fazer uma adaptação mitocondrial ali dentro da célula microscópica, tá? Uma melhor adaptação microscópica. Não sei se o pessoal faz isso. Não sei, não tem conhecimento. Não trabalhe com equipes de alta performance. Talvez aconteça isso, tá certo? O que a gente vê, a maioria das vezes, é a pessoa fazer uma recuperação ativa. Então, ela faz um tiro de intensidade máxima, tá certo? E recupera ou na zona aqui, que é a zona de um segredo, né? Que é a sua tolerância ao ácido lático. Esse S, que é um dos segredos do mountain bike, é a tolerância ao ácido lático, tá certo? A gente fala ácido lático, mas é o H+. Combinado? Então, tá certo. E aí você recupera aqui, você recupera aqui, ou você recupera aqui. A maioria das vezes, você vai recuperar aqui, tá certo? Dentro do seu intervalo aeróbico, porque assim você se mantém treinando. Então, é como se você treinasse, fosse lá fazer o seu tiro de tantos minutos. Três minutos, quatro minutos, seis minutos, oito minutos, dez minutos de intensidade máxima. E antes, na década de 90, a gente treinava sem conhecimento nenhum. A gente treinava duas horas forte. E o que acontecia, na verdade? A gente passava, provavelmente, duas horas treinando aqui, nessa zona. Olha só. Então, a gente praticamente isolava, fazia uma frequência média em torno da zona de lactato. Isso era muito bom em termos de aumentar a tolerância ao lactato. Mas você entende, e talvez por isso venha essa crença minha, que eu não tenho explosão, é porque eu não treinava intensidade máxima. Então, eu nunca conseguia, peraí que o máximo aqui, essa câmera parece que está descendo. Vamos lá, ó. Então, eu nunca treinava aonde realmente é que define, tá certo? Você tem que ter uma capacidade aeróbica muito boa, mas se você não tiver isso aqui desenvolvido, tá certo? Você é o cara que, na hora que a porca torça o rabo, na hora que tem um ataque, na hora que tem um momento decisivo na prova, muitas vezes o corpo não está treinado, a cabeça entrando numa zona de desconforto psicológico e físico, ela começa a bifar também, tá certo? E é onde muitos dos atletas perdem a maioria das provas. Então, é importante você entender que você precisa treinar muito a sua parte aeróbica, e é por isso que quando o seu treinador falar assim, treina leve, é para treinar leve, tá? Ele quer que você desenvolva a gasolina, tá? É o aeróbico, tá certo? Então, não vai fazer intensidade nessa hora. Quando o cara fala para você rodar, por exemplo, ali, ah, 1,65 a 1,75, ele está querendo desenvolver essa faixa de tolerância ao ácido lático, ao H+, ao lactato, vamos dizer assim, tá certo? Porque é muito importante, você metaboliza isso no fígado, nos próprios músculos, tá bom? E aqui, você precisa, então, também treinar a sua intensidade máxima, tá? Ninguém treina intensidade máxima o ano inteiro. É muito importante que você tenha periodização. Então, tem a base, tem o período de transição e tem o treinamento específico. Você vai treinar tiros de intensidade máxima, geralmente, é chegando ali perto da prova, depois tem uma outra etapa, que é a etapa de polimento, onde você diminui um pouco o volume, principalmente, tá? E, então, é isso, tá? Lembre-se disso, de respeitar essas zonas, de ter conhecimento. Lembre-se, lembre-se do seguinte, aqui, ó, o que marca essa zona aqui, ó, é a sua respiração, tá? Se você está vendo esse vídeo aqui, como o primeiro vídeo da série, volta lá atrás e vê isso aqui, ó. Quando o seu corpo começa a produzir ácido lático, eu estou ferrando meus pincéis todos aqui, misturando a cor deles, tá? O seu corpo aumenta a respiração, tá? Para neutralizar a acidez produzida pelo íon H+. Então, é onde você está pedalando, subindo o morro, 140, 150, 160, 165, tá? Está chegando aqui, 170, você começa a metabolizar ácido lático, tá certo? Até onde eu fiz o vídeo lá atrás e o povo ficou brigando comigo, minha respiração estava atrapalhando o vídeo, pô. Subindo o morrão, mal treinado, dá nisso. E aí, o que rola de legal que eu falei que eu fiz a regra de espirometria e fiz o teste de campo? Que a verdade é que na espirometria deu 173 e no teste de campo tinha dado 171, ó, letra de médico, tá? Então, assim, a diferença de 173 para 171 é zero, tá certo? Nesse intervalo, isso aqui não existe uma linha, tá? Os teóricos, né, às vezes imaginam que vai acontecer isso, uma linha onde você passa de um metabolismo para outro. Não existe isso, tá? Na verdade, você usa todos os metabólicos, o aeróbico, por exemplo, por isso que eu gosto de dizer esse exemplo, né? Ele é a gasolina. Quando entra o turbo, entra a nitro, a gasolina está lá, tá certo? Gerando energia, recuperando seu sistema energético. Então, se liga nisso. Entenda a importância de usar cada zona de treinamento. Respeite aí a sua prescrição de treinamento. E comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, porque a gente vai aprimorando, evoluindo. E daqui a um tempo vocês vão encontrar aqui uns vídeos em 3D, onde o gráfico vem e sai um H+. Mentira, tudo zoeira. É importante a gente gerar conteúdo de qualidade, entendimento. Quero que você comente, puxa a minha orelha, me fala onde eu falei também. Compartilha com a galera do mountain bike. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente a evoluir o nível de mountain bike, a se entender melhor. E parar de ter prego de fome, parar de quebrar nas provas, né? O cara larga, por exemplo, numa prova de que ele vai fazer em 3 horas. E aí ele larga aqui, ó. Puf! Cola aqui, ó. Com 10 minutos de prova ele tá aqui, ó. Aí ele vem aqui. Aí ele não tem jeito, não aguenta. Aí ele consegue se manter aqui um tempo. Depois ele vem caindo, vem caindo. E no final ele acaba recuperando. Se é que recupera. Muita gente quebra em prova porque entra nessa zona vermelha, tá? Eu vou falar um pouco mais pra vocês terem ideia. E aí a gente queima glicogênio muscular mais de 10 vezes mais rápido, tá? Não é 10% a mais, 100% não. É 10 vezes, sei lá, com uns 1000% que dá a mais quando você entra aqui. Então é isso. A gente fica aqui. Se fez sentido pra você esse vídeo, se você fez entender um pouco mais sobre o seu mountain bike, compartilha. Marca aqui embaixo seus brothers. Porque a ideia é que a gente melhore cada dia mais o nosso esporte, nosso desenvolvimento e nosso autoconhecimento esportivo. Valeu! Até mais, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.